O sentimento e a emoção alimentam a crueldade. Podemos observar que nem a emoção nem o sentimento tem qualquer lugar que seja no que diz respeito ao amor. O sentimentalismo e a emoção são meras reações de gostar ou não gostar. Gosto de si e fico imensamente entusiasmado consigo. Gosto desse lugar, ó, é lindo e tudo mais. O que implica que não gosto de um outro e assim por diante. Portanto, o sentimento e a emoção alimentam a crueldade. Já observaram isso alguma vez? A identificação com o trapo a que se dá o nome de bandeira nacional é um fator emocional e sentimental. E por causa desse fator, vocês estão prontos a matar outro ser humano. E a isso se chama amor à pátria. Amor pelo vizinho? Podemos constatar que sempre que o sentimento e a emoção estão presentes, o amor não está. É a emoção e o sentimento que alimentam a crueldade do gostar e do não gostar. E também podemos ver que onde existe inveja, não existe o amor. Como é óbvio, sinto inveja de si, porque tem uma posição melhor que a minha, um emprego melhor, uma casa melhor, é mais bonito, mais inteligente, mais animado. E eu sinto inveja de ti. Eu não digo diretamente que o inveja, mas entro em competição contigo, o que é uma forma de inveja, de ciúme. Portanto, a inveja e o ciúme não são amor, e eu os elimino. Não vou agora falar sobre como eliminá-los e, entretanto, continuar a ser invejoso. Eu os elimino realmente da mesma forma que a chuva limpa poeira acumulada ao longo de muitos dias numa folha. Eu simplesmente os limpo. Obrigado. 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 Obrigado.